Cate não mais sai, não pode mentir Cate em palavra mais doce, não pode falar Cate em nada nesse mundo, te apaga um amor Um amor profundo, esse amor do mar Oh mãe, oh mãe O meu povo que não sabe Oh mãe, oh mãe O povo que não me doce Cate em palavra mais doce, não pode falar Por todo esse valor, te apaga um amor Esse amor sem fim, esse amor de um Deus Um amor sem fim, esse amor do mar Oh mãe, oh mãe O meu povo que não sabe Oh mãe, oh mãe O meu povo que não me doce Cate em nada mais sai, não pode mentir Cate em palavra mais doce, não pode falar Cate em nada nesse mundo, te apaga um amor Um amor profundo, esse amor do mar Oh mãe, oh mãe O meu povo que não me doce Oh mãe, oh mãe Oh povo que não me doce Música Música Ó mãe, ó mãe Ó nha gente, ó ignomça Ó mãe, ó mãe Ó nha gente, ó ignomça Ó mãe, ó mãe Ó nha gente, ó ignomça Ó mãe, ó mãe Ó nha gente, ó ignomça Ó nha gente, ó ignomça Ó mãe, ó mãe Ó nha gente, ó ignomça Ó nha gente, ó ignomça Ó nha gente, ó ignomça O que é isso?